Hoje eu vim trazer pra vocês dois aplicativos totalmente gratuitos pra você instalar no seu celular e ganhar dinheiro apenas jogando e já pode sacar direto pra sua conta bancária, sem precisar investir, são aplicativos que estão disponíveis na Play Store sem precisar ficar convidando milhares de amigos e também sem precisar ficar baixando outros aplicativos ou fazer tarefas mirabolantes o que eu vou te passar aqui é rápido e eficaz Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno pra você que já me conhece, eu também me chamo Romário Bruno, brincadeiras à parte eu tô aqui sempre trazendo sites, aplicativos, tudo que for pra você colocar uma rendinha extra a mais no seu bolso então hoje nesse vídeo aqui eu vim te passar, antes eu peço que você se inscreva no canal, pulei essa parte, não tem problema se inscreve aí no canal, ativa sininho, que é muito importante pra você receber as notificações e ficar sempre antenado dos novos vídeos bom, hoje eu vim trazer pra vocês aqui dois aplicativos totalmente gratuitos, eu te falei isso na introdução onde você vai ganhar dinheiro sem precisar investir, sem precisar ficar convidando amigos, sem precisar ficar baixando outros aplicativos se tem alguém que pode te ajudar a encontrar os melhores aplicativos, as melhores oportunidades esse alguém sou eu, porque eu tô todos os dias testando novos aplicativos, novos sites hoje mesmo, eu tava utilizando aqui um aplicativo e já recebi, olha só, caiu 5 reais aqui na minha conta não é muita coisa, porque a gente vai testando e a gente vai ganhando dinheiro aos poucos então nada do que eu vou te mostrar aqui é pra te deixar rico, vai mudar a sua vida são coisas que vão colocar a renda extra no seu bolso, se você tiver um pouquinho de paciência você consegue sim ganhar um dinheirinho, mas não é nada que vai mudar a sua vida da água pro vidro, dia pra noite, vai fazer você largar o seu emprego, nem nada do tipo então conscientize, certo? Se você utilizar esses dois aplicativos, o que eu posso te garantir é que você vai sim conseguir fazer um dinheirinho então sem mais delongas, já convido você a compartilhar esse vídeo aqui deixar um like, também deixar um comentário aqui abaixo comenta de qual cidade você me assiste, comenta, enfim, os seus sonhos pode comentar qualquer coisa aqui abaixo, porque isso ajuda muito no engajamento e assim eu posso continuar trazendo esse conteúdo pra vocês sem mais delongas, vamos pra aquilo que interessa, vamos aqui pra tela do meu celular bom meus amigos, então eu já estou compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular lembrando que esses aplicativos que eu vou trazer pra você hoje são totalmente gratuitos, eles estão disponíveis na Play Store eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link pra você baixar os aplicativos porém eu vou te passar o nome de cada um deles caso você queira diretamente ir na Play Store e baixar por conta própria também não tem problema nenhum esse primeiro aqui, por exemplo, ele se chama Fun Crush é um joguinho bem simples, bem simples mesmo onde você ganha pontuação e essa pontuação você troca por dinheiro pode ser no Pix, pode ser no PagBank, no Paypal então existem algumas possibilidades, além do que tem algumas tarefinhas a mais que você pode fazer pra complementar a sua renda dentro do aplicativo o joguinho em si, ele é muito simples aqui você vai ter alguns níveis que você pode ir passando você vai aqui do nível 1 até o nível número 8 lembrando que, ah Romário, depois que eu fizer os 8 níveis, o que eu faço? volta no dia seguinte todos os dias vai voltar aqui pro nível 1 então isso aqui ele sempre vai se repetir olha só, aqui ele já deixou bem claro recompensas pra você completar todos os níveis 1.231.500 ou seja, vai dar mais ou menos aqui 5 reais e 90 centavos por dia ou seja, isso aqui é o que você pode ganhar por dia daqui a pouquinho eu te mostro quanto que é o mínimo que você tem pra sacar dentro do aplicativo mas basta você fazer as missõezinhas todos os dias que já dá pra você ganhar aí praticamente 6 reais além do que dá pra potencializar os seus ganhos o jogo ele vai começando em níveis mais baixos ou seja, mais facinho você vai ver que o nível 1 é bem facinho e aí ele vai ficando mais difícil com o decorrer do que você vai passando tudo que você tem que fazer é montar combinações de 3 legumes, vegetais, frutas iguais você tem mais aqui, você tem por exemplo 3 tomates não sei se isso aqui é um tomate tem aqui kiwi, monta 3 de cada pega aqui 3 pepino 3 de cada beleza, já montei aqui o nível 1 bem facinho, bem facinho mesmo ganha aí 500 pontos e aí você vai pro nível 2 o nível 2 ele vai te pagar mil moedas só que você vai ver que já vai ficando mais difícil então quanto mais você for passando mais vai ficando difícil aí você tem esses quadrinhos aqui você tem que montar 3 de cada o que acontece se você encher tudo isso daqui e não conseguir montar aqui você tem uns artifícios abaixos que você pode assistir um anúncio pra você recomeçar a fazer tudo novamente e aí você ter a chance de você passar de fase mas aqui continua sendo simples o nível 2 ele ainda não é nenhum bicho de 7 cabeças você vai ter mais quadrinhos aqui porém é tranquilo de você passar olha só, vou passar aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês então você vai pegando 3 de cada tem 3 milhos aqui pega 3 bananas pega aqui 3 dessa frutinha roxa que eu não sei o que é deixa eu ver mais o que tem aqui tem o pepino tem o abacaxi legal o que mais? tem a banana aqui tem o tomate aqui também vai ter também essa frutinha roxa aqui que eu não sei o nome enfim galera é simples, tá? é só você ir fazendo aqui aos pouquinhos devagarzinho, devagarzinho, ó combinação de bananas combinação do que mais aqui que dá pra fazer olha só, fazer de milho aqui eita, agora eu não sei o que que eu faço ah, tem um abacaxi aqui que dá pra fazer também tem a frutinha roxa aqui, olha tomate mais uma aqui opa, 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 opa mais uma combinação aqui de bananas tomate abacaxi o que mais que nós temos aqui? o milho pepino abacaxi fechou galera fechou então é assim galera vai passando nível você vai pro nível 3 já vai ser mais difícil vai pro nível 4 mais difícil só que você vai ganhando mais pontos por cada fase chegar lá no 8 se eu não me engano você ganha já um milhão de pontos então é só você ir passando já tô no nível 3 aqui no nível 7 aqui ó você ganha 200 mil pontos no nível 8 um milhão nível 8 é bem difícil vou falar a verdade pra vocês aqui é bem difícil mesmo mas se você for devagarzinho for pegando a manha aí você consegue todos os dias aí ganhar pelo menos aí aproximadamente 6 reais além do que você tem outras opções aqui também dentro do aplicativo você pode convidar os seus amigos como eu falei não é obrigatório você convidar ninguém pra sacar mas você vai ter essa opção aqui dentro do jogo que é a parte aqui de convite aqui ó você pega o seu link você ganha até 180 mil moedas então isso aqui é bastante tá galera é bem legal essa parte mas se você não tiver ninguém pra convidar não tem problema nenhum e aí tem também a parte aqui das tarefas ó você faz o seu check-in diário aqui você pega a moeda assiste anúncio pega a moeda faz outras tarefinhas aqui então não vou focar muito minhas forças nisso e pra você sacar o dinheiro ó você clica aqui em cima das moedas e aí galera vocês vão ver aqui que o mínimo pra você sacar é de 30 reais tá bom você pode sacar 30, 50, 150 e também aqui tem um saque de mil reais que dificilmente você vai chegar eu tenho que ser bem sincero pra vocês agora pra sacar 30, 50 é bem tranquilo eu já fiz vários saques já tô aqui com 28 reais ó vou mostrar aqui pra vocês quanto foi que eu já saquei saque de 28 de 28 teve saque aqui ó de 50 né é porque eles descontam 2 reais tá galera mas aqui você saca o valor cheio tem uma pequena taxa que eles cobram aí de 2 reais aqui tem PagBank Paypal também se você quiser sacar no diamante do Free Fire também você pode trocar enfim essas daqui são as opções que você tem dentro do aplicativo Fun Crush pra você ganhar dinheiro e já sacar direto pra sua conta bancária pessoal e o segundo aplicativo que eu quero apresentar pra vocês esse aqui é o aplicativo do Cachorrinho aplicativo chamado Crazy Dog muitos inscritos aqui do canal que já acompanham já conhecem o aplicativo e é um aplicativo formidável também um joguinho bem divertido que você tem que proteger aqui o Cachorrinho das Abelhas existem dois tipos de pontuações aqui que você pode trocar essa daqui olha que é o dinheirinho basicamente você ganha jogando certo e essa daqui que são as moedas de ouro você ganha tanto convidando os seus amigos quanto realizando algumas tarefas que você tem aqui ó tarefa interativa você ganha moeda de ouro tem aqui ó mais tarefas aqui também ó a partir do convite você ganha essas moedinhas de ouro você ganha até 600 reais de moeda de ouro então é bem legal essa pontuação aqui você consegue sacar ela a partir de qualquer valor cada 10 mil pontos equivalentes a 10 reais eu tô aqui olha com 2,60 se eu quiser sacar isso aqui eu já consigo não sei exatamente quanto que é o mínimo mas eu acho que a partir de 1 real você já consegue tá sacando aqui os métodos de pagamento ó PagBank PagSmile e Pix o histórico de saque aqui ó você vai ver que eu já fiz várias retiradas de 12,96 26,86 fiz essa daqui de 200 reais que é aquela outra pontuação que eu vou mostrar pra vocês também na sequência porém tem vários saques aqui ó tem de 109 de 33 então é um aplicativo que paga super bem essa pontuação aqui galera você só pode sacar ela quando você chega em 200 reais então você vai ver que eu já cheguei aqui aos 200 reais quando você chega nos 200 reais você tem que fazer check-in por 15 dias acumulativos ou seja não precisa ser consecutivo então você não perde nada pra você poder receber os 200 reais na sua conta pra isso você tem que passar de nível 20 vezes por dia pra você fazer esse check-in ou convidar pelo menos 3 amigos pra você fazer você pode fazer os dois ao mesmo tempo se você não tiver amigo pra convidar não tem problema dá pra fazer somente de uma forma então dessa forma aqui você ganha os 200 reais e eu posso provar aqui pra vocês que eu já saquei porque eu fiz uma vez e eu tô só esperando acumular de novo aqui pra já fazer mais 200 reais aqui no aplicativo e o jogo é muito simples tá galera você tem que proteger o cachorrinho das abelhas pra isso você tem um pincel aqui que você pode tá utilizando você pode tá trocando o tipo de pincel só que você assiste um anúncio certo então aqui você usa o pincel protege o cachorro de alguma forma então você faz aqui um desenho alguma coisa que proteja o cachorro as abelhas vão ficar aqui no caso e aí se as abelhas não pegarem o cachorro durante esse cronômetro eu passo de nível e ganho uma determinada quantia vocês vão ver que eu passei e aí você ganha uma fraçãozinha 87 centavos aí você clica aqui você vai assistir um anúncio em vídeo e você vai indo vai passando de nível vai assistindo o vídeo e consequentemente vai ganhando dinheiro dentro do aplicativo quando você chegar nos 200 reais nessa primeira pontuação você saca o seu dinheiro e na outra pontuação das tarefas também você pode estar sacando a partir de qualquer valor pagamentos via Pix PagMank e PagSmile como eu já falei e basicamente é isso e toda vez que você passar e toda vez que você jogar um nível aqui reparem que também tem uma comidinha aqui olha isso aqui vai diminuindo toda vez para você jogar um nível você usa um disso daqui só que você vai ver que tem um período de tempo também que demora para você ir recuperando ou seja todos os dias você pode voltar no aplicativo que já vai estar tudo recuperado tudo bonitinho e aí é só você ir passando de nível para você fazer o máximo de dinheiro possível nesse caso aqui você precisa de 200 para sacar e nessas moedinhas de ouro aqui qualquer valor você já consegue sacar o dinheiro para sua conta bancária bem simples bem rápido e bem eficaz também beleza bom meus amigos então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo mais uma vez lembrando todos os links vão estar aqui abaixo você pode também pesquisar por conta própria então é isso espero que tenham gostado um forte abraço esse canal de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau Obrigado.